Música Boa noite a todos Muito bem Hoje 14 de agosto de 2018 Nós estamos reunidos para estudarmos a obra O livro dos médiuns E vamos iniciar pela leitura da mensagem do livro Desobsessão pelo espírito André Luiz Os médiuns foram Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier Mensagem de número 54 Intitulada Manifestação Final do Mentor Será lido por nossa amiga Maria Luisa Aproximando-se o horário de encerramento O dirigente da reunião Depois de verificar que todos os assuntos estão em ordem Tomará a palavra Explicando que as atividades se acham na fase final Solicitando aos presentes Pensamentos de paz e reconforto Notadamente a benefício dos sofredores Em seguida Recomendará aos médiuns passistas Atenderem ao encargo que lhes compete E solicitará da Assembleia A continuidade da atenção e do silêncio Para que o médium indicado Observe se o orientador espiritual da reunião Ou algum outro instrutor desencarnado Deseja transmitir aviso Ou anotação edificante para estudo E meditação do agrupamento Se a casa dispõe de aparelho gravador É importante que a máquina esteja Convenientemente preparada E em condições de fixar a palavra provável Do comunicante amigo Na hipótese de verificar Que o orientador desencarnado Não deseja trazer nenhum aviso Ou instrução O médium indicado Dará ciência disso ao dirigente Afim de que ele profira A prece final E em seguida Declare encerrada a reunião Há casos de algumas reuniões De desobsessão Em que no final Ao final do trabalho Vem o O trabalhador espiritual Responsável por aquela atividade Seria o mentor Ao qual nós chamamos E aí ao final da atividade Ele vem Dar algumas recomendações Ao grupo E aqui o nosso André Luiz Diz Se houver necessidade Se acha necessidade De gravar Você não vai dizer Grava aí Fulano Não Já deixa tudo preparado Na hora que o irmão Inicia a comunicação Você só aperta Na época o gravador Hoje até um celular Resolveria Já aperta ali o play E já deixa gravando A mensagem Para que depois O grupo possa se reunir E estudar As orientações Daquele dirigente Direcionado Ao grupo mediúnico Ok? Vamos fazer a nossa prece? Então vamos Unir os nossos pensamentos Em um só Divino amigo Jesus Amor de nossa vida Mais uma vez Em tua casa Todos nós Buscando Essa fonte pura Dos ensinamentos Da doutrina espírita Em particular O livro dos médiums Que nós possamos Amor de nossa vida Receber a inspiração Do mais alto De ti Através dos nossos Amigos espirituais Que o nosso coração Esse nosso campo Possa ser preparado Por ti Jesus Para que possamos Receber essas sementes Essa noite Que ela possa Germinar Crescer E dar flor Muito obrigada Amor querido E é em teu nome Que todos nós Aqui nos ensinamos Livro dos médiums Vamos para o item 16 Conferem? Conferem Fizemos a pergunta 15B E agora vamos para a pergunta De número 16 Falando Do que nós estamos falando? Em que tipo de perguntas Como é? Passados Perguntar para os espíritos Sobre o passado Sobre o Futuro Podemos ter Perguntou Kardec Alguma revelação Sobre as nossas existências Futuras Podemos ter Alguma revelação Sobre as nossas existências Futuras Não Tudo que os espíritos Vos disserem A tal respeito Não passará De gracejo E isso se compreende Facilmente Por que? Ele vai explicar A vossa existência futura A vossa existência futura Não pode ser determinada De antemão Pois dependerá Do vosso proceder Na terra E das resoluções Que tomar De no estado De espíritos Então o que que acontece Como é que eu vou falar De um futuro Se você ainda não viveu O presente Porque o futuro Ele não está pronto Ele vai ser O resultado Do que eu estou fazendo Hoje Contra o livre-arbítrio Exatamente Contra o livre-arbítrio Não Você vai viver isso Mas não interessa Não existe isso Como diz aqui o JP E o livre-arbítrio Então o meu futuro Ele está sendo construído Como hoje É a fala do nosso querido Chico Que popularizou Eu não posso voltar atrás E fazer um novo começo Mas com a minha atitude de hoje Eu posso fazer um novo fim Quanto menos tiver Diz que espiar Qual é a diferença De espiar E de passar por uma prova Silêncio é uma prece A espiação é quando Eu me rebelo Contra uma prova Aí eu tenho que voltar Para espiar Eu tenho que passar Por uma provação Espiar Eu estou observando Uma vez eu estou encerrada Eu vou lhe consertar Que eu vou dar um jeito De voltar ao processo De provas Que eu me progresso Exatamente Provações É o papai Mandando Lições Para o espírito Se aperfeiçoar Expiação Foi quando eu Saí da reta Arrumando uma encrenca E aí eu tenho Que reparar Espiar Reparar E depois voltar Novamente Para o ponto Ao qual eu me rebelei Para continuar O meu processo De evolução Passar Vamos sempre Para a prática Vou pegar novamente Memória de um suicida Lá no memória De um suicida Tinha um Um irmão nosso Era o Roberto de Canalezes Ele tinha que passar Por uma prova Qual era a prova A ação dele A traição Da esposa Século XVII Se isso hoje É uma confusão Imagina No século XVII Ele tinha direito De até matar a esposa Ele tinha direito Como esposo De fazer isso Segundo as leis Da época Então era uma prova A traição da esposa Era uma prova Aí o que ele fez Cometeu suicídio Então de uma prova Ele transformou agora Em uma Expiação E o papai do céu Não se submete Aos nossos caprichos Pessoais Então o que ele faz A criatura passou Dois ou três séculos Só espiando Porque Cometeu suicídio Terminou Espiou Então filho Volta aqui agora Para aquele ponto Porque você deixou Aqui empendurado Você tem uma prova Passar da traição Espero que agora Você tire um 10 Aí novamente Ele atrai Uma criatura Da espécie Faz novamente A atitude A qual deve fazer Vem a traição E dessa vez Ele tirou um 10 Ele perdoou E seguiu a vida dele E continuou normalmente Ela ficou com o débito Mas ele conseguiu Entendeu? Então a aprovação Era a aprovação De ordem moral Papai te convidando A crescer Como ser humano Como espírito Lembra? Vamos lembrar sempre De Emmanuel No mineral Eu estou aprendendo A lei da Tração No vegetal Eu estou aprendendo A dar Sensação Animal Eu estou aprendendo Aprendendo o que? Instinto E no homem A razão No reino angelical O Deus em mim A divindade Então Estar encarnada Num corpo Nesse reino Ominal É a razão Que nos falta Os nossos comportamentos Quase sempre São de seres irracionais Que não pensa Como o espírito Que somos Então a pergunta era Podemos ter Alguma revelação Sobre as nossas Existências futuras? Ele diz não Verdade? Mas lá embaixo Quanto menos Tiveres Que espiar Tanto mais feliz Será ela Ou seja Menos espiar Ou seja Tu não foi Desobediente A lei de Deus A parábola De Adão e Eva É a desobediência Do homem Meu filho Dentro dessa parábola Você pode comer Todos os frutos Só não O fruto proibido E aí O que a criatura fez? Desobedeceu Então Quando eu desobedeço As leis De ordem divina Que estão gravadas Na minha própria consciência Eu arrumo uma expiação E olha Eu posso passar Impune na terra Para a lei divina não É feita uma pergunta Do consolador Para Emmanuel Sobre os historiadores Que deram Noipim Mudado Em mudar a história Eles são responsáveis E terão que responder por isso Outro Aqueles que foram Considerados santos E que na verdade Não o são Como é que fica A situação No mundo espiritual Implorando Para nascer De novo Implorando Para nascer De novo Numa condição De desconhecido Ninguém conhece Um trabalho Bem simples Para fugir Dos petitórios Que os deixam Loucos No mundo espiritual Porque se é santo Todo mundo vai pedir Quanto menos tiver De que expiar Tanto mais feliz Será ela Entretanto Ela quem? A vida futura Entretanto Saber Onde E como Transcorrerá Essa existência Repetimos É impossível Agora aqui Salvo O caso Especial E raro Dos espíritos Que só estão Na terra Para desempenhar Uma missão Importante Porque então O caminho dele Se acha de certo modo Traçado Previamente Antes de Kardec Desencarnar O espírito de verdade Falou a ele Que a existência dele Seria curta E que ele estaria Voltando no início Do século seguinte Para continuar O trabalho Mas é isso aqui Por isso que ele usou O termo E eu já falei Quando o espírito Diz raro Desconfia Que é raro Mesmo Então Salvo O caso Especial E raro Dos espíritos Que só estão Na terra Para desempenhar Uma missão Importante Porque então O caminho dele Se acha De certo modo Já traçado Previamente Todos os profetas Falavam da vinda Do Messias E já estava Inclusive traçado Tudo o que ele iria Passar Entendeu? Não temos ideia O que nós sabemos É que no livro A Caminho da Luz O JP está perguntando Alcínio levou Alcínio levou aproximadamente Dez anos Se preparando Para reencarnar E revertir um corpo Porque tem que fazer Um ajuste No pé Espírito Porque o planeta A qual ela estava Encarnando Não era mais um corpo Tão animalizado Quanto é o nosso Aqui da terra Então foi aproximadamente Dez anos Essa preparação E Jesus O que nós sabemos Em um livro A Caminho da Luz É que houveram Duas reuniões De Cristos No nosso sistema solar A primeira reunião Era quando O planeta terra Ainda estava se desprendendo Da nebulosa Na condição de uma poeira Ainda Foi a primeira reunião A segunda reunião A vinda do Cristo A terra Mas ele não diz Quanto tempo Então Há uma programação Muito grande Se nós formos estudar O livro A Caminho da Luz Você vai verificando A vinda dos capelinos O momento Da chegada Dos capelinos Esse rumo Que a civilização Foi tomando Os próprios Tanto o hindu Quanto os egípcios Trazendo a espiritualidade E a religião Você fica Boca e aberta Os livros Dos nossos irmãos hindus Inspirados Pelo nosso Senhor Jesus As anotações Dos irmãos Entendemos Então Não temos ideia Mas ele se revestiu De cá Por amor Por amor Sacrifício Até aí tudo bem? É a 291 Perguntas sobre Interesses morais E materiais Porque meus irmãos Tem aqui Quem procura Acha Se tu queres Perguntar Coisas Extremamente Terra a terra Na horizontal Você vai Atrair Espíritos Dessa hora Pedidos De ordem Horizontal Pedir dinheiro Pedir que dê certo Isso Que dê certo Aquilo Sempre na horizontal Isso é uma evocação Você vai atrair Espíritos Dessa mesma ordem E eles irão te atender Até para que você Fique Vinculado a eles Dependente a eles Quando você sai do corpo Ele diz Agora vem cá Eu te atendi Agora é tua vez De me atender E você não tem como Fugir disso não Porque você esteve Vinculado a ele Uma encarnação inteira Então o que a gente Deve pedir Conceição Para que nos tornemos Seres humanos Melhores Para que nos dê Força Para passar No momento do testemunho Para que não nos deixe Caia em tentação Basta Perceber O que o Pai Nosso Está escrito Entendeu? Então pedidos Na horizontal São espíritos Inferiores Pedidos Na vertical São espíritos Superiores Pergunta Sobre interesses Morais E materiais Podemos pedir Conselhos Aos espíritos Sim Conselhos Certamente Os espíritos Bons Jamais Recusam Auxílio Aos que os invocam Com confiança Principalmente No que diz respeito A alma Mas repelem Os hipócritas Os que simulam Pedir a luz E se comprazem Nas trevas Essa trevas É a escuridão Da atitude Entendemos? Dá para ir para 18? Os espíritos Podem dar conselhos Sobre coisas De interesse Particular Algumas vezes Conforme o motivo Isso também depende Daqueles A quem Tais A quem Tais Conselhos São pedidos Os conselhos Os conselhos Que se relacionam Com a vida Privada São dados Com mais exatidão Pelos espíritos Familiares Que são os que Se acham mais ligados A pessoa Que os pede Por ela Se interessa É o amigo O confidente Dos vossos mais secretos Pensamentos Mas Muitas vezes Os fatigais De cansar mesmo Com tantas Perguntas Banais Que eles Vos deixam Seria tão Absurdo Fazer-lhes Perguntas Sobre coisas Íntimas A espíritos Que vos são Estranhos Como seria Vos dirigirdes Para isso Ao primeiro indivíduo Que surgisse No vosso caminho Jamais Devereis Esquecer Que a puerilidade Das perguntas É incompatível Com a superioridade Dos espíritos É preciso Também Que leves em conta As qualidades Do espírito Familiar Que pode ser Bom ou mal Conforme Sua simpatia A pessoa A quem se ligue O espírito Familiar De um homem Mal É um espírito Mal Cujos Conselhos Podem ser Perniciosos Mas que se afasta E cede O lugar A um espírito Melhor Desde que O próprio Homem Se melhore O semelhante Atrai O semelhante Então familiar Não é meu pai Minha mãe Não é minha irmã Familiar É Sintonia Está junto Pensamos Estamos juntinhos Os mesmos desejos Os mesmos propósitos Os mesmos valores Dezenove Dezenove Os espíritos Familiares Você imagina Eu estou aqui É Meu pai desencarnou Vamos dar um exemplo Sei lá Alguma situação E eu preciso Dar senha Para liberar O dinheiro Do banco Aí eu vou E a avó Que tipo de espíritos Vão vir Entendeu? Dando um exemplo Então Perguntas sérias Voltadas A um coletivo Com um propósito Moral O intuito Verdadeiramente moral Esse movimento Eu já estou evocando Espíritos superiores Mas interesse Sempre no horizontal Tenha certeza Que são espíritos De ordem inferior Que virão atender E que eu me torno Dessa forma Ligado a eles Os espíritos Familiares Podem favorecer Os interesses Materiais Por meio De revelações Os espíritos Familiares Podem favorecer Os interesses Materiais Por meio De revelações Podem E algumas vezes O fazem De acordo Com as circunstâncias Mas ficais Certo De que os espíritos Bons Jamais se prestam A culpidez Os maus Fazem Brilhar Mil Atrativo Diante Dos vossos olhos Afim De vos Excitarem E Depois Vos Mistificarem Pela decepção Sabei Também Que Se fizer Parte Da vossa Prova Que passeis Por tal Ou qual Vicitude Os vossos Espíritos Protetores Poderão Ajudar A suportá-la Com mais Resignação E algumas Vezes Até mesmo Suavizá-las Isso é o que diz Nosso Senhor Jesus Buscai-me Todo aquele Que se encontra Aflito E sobrecarregado Que eu Vos Aliviarei Ele não diz Eu vou tirar tudo É um alívio Até porque A prova Ou a expiação É necessária Para um espírito Rebelde Para um espírito Em aprendizado Se ele for tirar Como é que o filho Vai aprender? Ele dá uma aliviada Essa aliviada É o que? Justamente A certeza A fé De que um dia Vai passar Isso não é pra sempre Mas No próprio Interesse Do vosso futuro Não lhes é Permitido Livrar-vos Das vossas Dificuldades É por isso Que um bom pai Não concede Ao filho Tudo O que o filho Este Deseja É porque Nós somos ainda Uma das características De uma criança É querer tudo Na hora Que ela quer Então Ela tem maior dificuldade De lidar com o não E quando a mãe Não atende O pai não atende Pronto São as piores pessoas Do mundo Isso é uma Uma mentalidade Um comportamento Extremamente infantil Psicologicamente falando E nós vamos nos deparar Nós adultos Somos assim Nós temos maior dificuldade De lidar com o não Queremos sempre ser atendido Em nossos desejos E de preferência Que o mundo Seja um parque De diversões Entendeu? Não tem Não tem Não tem E nós na condição de espírito Também não A gente quer ser realizar Os nossos desejos Nesse momento Eu quero ser atendido Nós não temos uma maturidade De pegar um exame médico Deu aqui Resultado do exame Positivo Pronto Vou arrancar meus cabelos Vou gritar Vou chorar Vou me desesperar A morte está chegando É agora Qual é o centro espírita Que tem cura Eu vou lá Chama o doutor Bezerra E começa Não tem Aquela maturidade espiritual Primeiro Eu digo Nós somos espíritas Sabemos da existência Sobrevivência E comunicabilidade Das almas Sabemos da reencarnação Mas na hora da prática A gente esquece tudo O que que seria Uma maturidade espiritual? Porque meus irmãos Um dia Nós vamos pegar Um resultado De um exame E vai dar Um resultado Que a gente não Estava querendo E aí? O que que você vai fazer? O que que nós vamos fazer? Se não for desse jeito O avião vai cair O carro vai O coração vai parar Mas vai ter Que tem um motivo Vai ter Porque eu não sou daqui Ninguém é Nós estamos aqui Passando uma temporada Que pode Eu posso utilizar Para o meu processo De evolução Ou para o meu Comprometimento Então o que que É um ser maduro? É É É a hora do calvário Do meu calvário Dá-me força E dignidade Para saber carregar Essa cruz Se o senhor achar Que o melhor Para mim É a cura Seja feita A vossa vontade Se o senhor achar Que o melhor Para mim É permanecer Com a enfermidade Seja feita A vossa vontade Isso é maturidade Isso é maturidade Aí o que que nós fazemos? Vamos pegar a Lívia A filha Flávia Com ranciníase Podre Cheia de feridas Desencarnação bem próxima Pedi e obterei Batei E a porta Será aberta Ela Pediu a Jesus Flavinha Olhou para o pai E pediu Que o pai Fosse até Jesus O senador Foi até o Cristo Finalzinho da tarde Para ninguém ver Meia disfarçando Jesus Atendeu o pedido A pergunta é Você conhece A história De Flávia? Essa moça Sofreu Muito Teve um marido Péssimo Ficou cega Quem é que sabe O que é o melhor? Será que o melhor Para aquela criança Não era verdadeiramente Ter desencarnado Há nove anos? Aí você vai dizer Conceição Por que que Jesus atendeu? Quem procura Acha Essa é a lição Para a gente aprender A dizer Seja feita A tua vontade Nós não temos O livre-arbítrio? Então nós não sabemos O que é o melhor Porque somos crianças Então essa seria a maturidade Seja o não Que a vida venha nos dar Eu tenho que aprender Com esse não E é temporário É só por uma hora Então observação De Kardec Vamos lá para a observação Os nossos espíritos Os nossos espíritos Protetores Podem Em muitas circunstâncias Indicar-nos O melhor caminho Sem Entretanto Nos conduzirem Pela mão Ele mostra o caminho Vem a intuição Vem uma intuição Vem uma página Que você pega assim Você abre aleatoriamente Vem uma página No olho Dirizendo o caminho Às vezes é um amigo Que vem e dá aquela dica Que você fica assim Meio Estou pensando nisso Eu não falei com ninguém Essa pessoa vem e toca Justamente nesse assunto Você já fica por ali Olha Uma experiência particular Logo eu comecei a dirigir Aprendei a dirigir Dindo meu carrinho E eu me via fazendo Umas curvas muito fechadas E eu senti O amigo espiritual Quase fazer assim Agora que ela vai morrer E ele dizia Juro para você Abre Tu está fechando Coitado Olha o meu anjo da guarda Hoje até que eu dirijo Mais ou menos Conceição Abre Tu está fechando Juro para você E aí passou uma semana E aquilo E quando eu vi Eu já estava Aliás Eu abria demais a curva Na verdade Eu tinha que fechar um pouco E aí eu estava evangelizando Criança Na época Um amigo O Sr. Luiz Um amigo muito querido Ele chegou e disse Eu queria falar com a Conceição Ela está dando aula Mas é urgente Eu queria falar com ela Aí foram lá Me chamaram Eu decidi Mas o que foi o Sr. Luiz Conceição Que tem um negócio aqui Batendo na minha cabeça Eu tenho que te falar O que é? Minha filha Quando você for para a sua casa Ali naquele caminho Tem muitas curvas Fecha bem Não há Eu olhei para ele E disse É verdade Então ou seja Um exemplo simples Mas para nós percebermos Que o nosso anjo da guarda Ele nos intui Mas ele não vai pegar na mãe Na direção E vai dizer Abre Conceição Tu está fechando muito Ou fecha Não vai Porque senão Ele estaria Violando uma lei Chamada livre-arbítrio Quase fez isso Porque eu tinha que estar aqui Hoje com vocês Não ia desencarnar O propósito era o coletivo Mandou alguém Mas às vezes a misericórdia divina Não faz isso Manda alguém Olha vai hoje Eu vi uma palestra tal Você vai Achando que não tem Você vai ouvir Exatamente O que você precisava ouvir Um estudo desse Não é acaso Isso tudo é a misericórdia divina Falar Indicar-nos o melhor caminho Sem entretanto Nos conduzirem pela mão A não ser assim Perderíamos o mérito Da iniciativa E não ousaríamos Dar um passo Sem recorrer a eles Vou ver o que Que o meu anjo da guarda dá É muito comum Isso nós vermos Em algumas Determinadas religiões Principalmente Da área da Umbanda Algumas pessoas Não conseguem fazer Um movimento Se não consultar Não tem que consultar Não tem que consultar E você se torna o que Dependente Aonde está o livre-arbítrio Aonde está o livre-arbítrio Sem entretanto Nos conduzirem pela mão A não ser assim Perderíamos o mérito Da iniciativa E não ousaríamos Dar um passo Sem recorrer a eles Com prejuízo Do nosso aperfeiçoamento Olha só Muitas vezes Para progredir O homem precisa Adquirir Experiência A sua própria custa Você tem que Passar a cor Eu venho trazendo Não com intuito Só para ilustrar Nós fizemos um diálogo Fraterno E o rapaz No momento do diálogo Ele já tinha tentado Suicídio duas vezes Estava com os pulsos Ainda cortados E o rapaz E o rapaz Incorporou E o espírito Olhava para mim E dizia assim Mas o que eu quero mesmo É te matar Falou duas vezes Eu só não faço isso Porque uma força Me segura E nós passamos Depois desse diálogo Oramos bastante Nós passamos Uns quatro Cinco dias Numa ação Severa Desse espírito E eu olhava Para a faca Uma faca Faca de cozinha E dizia Meu Deus Como está afiada Essa faca Me sentia Atraída E eu fui deixando No terceiro dia Eu psiquicamente Eu disse Amigo Aqui tu não vai E depois eu fiquei Perguntando Por que senhor O senhor permitiu Para que eu Maria da Conceição Tenha consciência O que é Estar sobre uma obsessão As pessoas se matam E você pergunta Como, por que É essa atração É incontrolável Então, às vezes É permitido A gente passar Para a gente respeitar Quando o outro Está passando Por esse tipo De situação E não dizer É fraco Não é fraco É que é forte A ação Desses espíritos Não é fácil E diz o livro Dos espíritos Que muitas das vezes Eles nos conduzem Então Nós que oscilamos Muito A nível moral Não temos Uma proteção Psíquica Emocional E moral Eles acabam Atuando muito mais Então Possamos Olha Vigiar Essa cabecinha Muitas vezes Para progredir O homem Precisa Adquirir Experiência A sua Própria Custa Papai Deixa você Passar Para você Aprender a lição Quantas vezes O Chico Passou por situações Difícil Para quê? Para aprender Então O nosso papai Ele não é Um pai Protetor Ele é um pai Justo Não é aquele pai Que fica lá Não quero Que aconteça Nada de mal Com meu filho Não quero Isso aí é papai Tolo Você vai Aprender a lição Passando Sofrendo as Consequências Das suas Atitudes E aí você vai Aprender Eu adverti Porque a lei Está na tua Consciência Está na nossa É por isso Que os espíritos Sábios Nos aconselham Embora Quase sempre Nos deixam Entregues As nossas Próprias Forças Como faz O educador Hábil Os alunos Nas circunstâncias Comuns da vida Eles nos aconselham Pela inspiração Deixando-nos Assim Todo o mérito Do bem Que façamos Como toda Responsabilidade Do mal Que Vamos para aí Que o tempo já foi Perguntas Colocações Deu para aprender Alguma coisa E bom Então agradecemos A Jesus Por mais esse trabalho E até o nosso Próximo Livro dos Meus